Meu nome é Edson Cruz, trabalho na maior imobiliária e hoje com a palestra do Guilherme Machado, eu particularmente já conhecia, já vi os blogs do Guilherme e algumas matérias que ele já encaminhou e particularmente eu também já encaminhei para a equipe de corretores da imobiliária. E o Guilherme mesmo é a gente aprender como ser um corretor quebra-regras, que é o diferencial que aquele corretor de antigamente ficar sentado no estande de vendas já não existe mais. E o que existe está aí parado sem fazer as vendas. Então nós temos mesmo que trabalhar, arregaçar as mangas e quebrar as regras mesmo literalmente no mercado. Olá, sou Guilherme Machado, palestrante, consultor, corretor de imóveis. E estamos começando mais um vídeo da nossa série 30 vídeos para ser um sucesso. E eu quero agradecer a você que tem comentado, que tem compartilhado, que tem interagido. Isso renova, isso nos deixa muito alegre, sinal que nós estamos levando conteúdo para você com um único objetivo, te ajudar a bater todas as suas metas, te levar ao pódio. Esse é o nosso objetivo. E eu quero aqui compartilhar com você um dos portais, um dos sites que, para mim, tem feito um trabalho diferenciado aí no mercado imobiliário. Estou falando do Guru do Corretor. Se você ainda não conhece, acesse gurudocorretor.com.br dos gurus, meus amigos, meus brothers, Denis e Wagner. São pessoas diferenciadas, são pessoas profissionais que têm trazido para o mercado imobiliário uma grande contribuição para você, corretor de imóveis, para você profissional que deseja fazer a diferença. Aproveito e mando também um grande abraço para toda a equipe aí do Viva Real, Mariana Ferranato, para o Brian, para o Diego, enfim, profissionais que têm aí contribuído para o mercado imobiliário. Hoje, no nosso vídeo, eu quero falar sobre um assunto que, por muitas vezes na minha carreira, enquanto corretor de imóveis, confesso a você que não dava muita atenção. ouvia muita gente dizer para mim que era importante, ouvia muita gente dizer para mim que, sem isso, a dificuldade que eu teria para atingir o meu sucesso, para atingir os meus resultados, seria mais difícil. Mas confesso a você que a minha intuição, que a minha prática, que a minha convicção, que eu já sei, já faço, é desse jeito que dá certo, era muito maior do que fazer isso que eu vou compartilhar com você neste momento. Mas antes, eu quero que você veja esse vídeo agora. Olá, estamos dando início hoje a mais um projeto aqui no blog guilhermemachado.com. Após algumas pesquisas e indicadores feitas no nosso blog, reuniões com a nossa equipe, nasce o nosso videocast, o InteliCast. Nosso principal objetivo é levar informação qualificada para você. Até o nosso próximo InteliCast. Até lá! Percebeu? Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei lá do InteliCast, Inteligência para o Mercado Imobiliário. Foi o primeiro vídeo que nós fizemos. Esse vídeo de um minuto e pouco que você acabou de ver, eu demorei exatamente sete horas para gravar esse vídeo. Vou repetir. Esse vídeo que você acabou de ver, eu demorei sete horas para gravar. E não foi por causa que eu estava na frente da câmera, não. Sabe por quê? Porque eu não tinha treinado. Sabe por quê? Porque eu não tinha me preparado. Achei, achei que era muito fácil falar, era muito fácil gravar. A dica que eu tenho para você hoje é o seguinte. O treinamento é o seu grande ponto de alavancagem. Treine, treine muito. Treine como campeão, treine com determinação. Grandes nomes, grandes pessoas treinam muito para ser os melhores. Não existe sorte em mercado, não existe sorte em vendas. Existe preparação e a preparação vem pelo treinamento. Ah, Guilherme, como é que eu treino para vender mais? Treine, treine 50, 1 milhão de vezes a sua apresentação de imóveis. Treine você mostrando o imóvel na mesa com o seu cliente. Treine você falando em público. Treine, treine sua desenvoltura. Treine, 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 treine. Uma coisa, você deve conhecer o Oscar Schmidt, a lenda do basquete brasileiro. Você quer irritar o Oscar? É falar que ele é mão santa. Mão santa nada, ele dizia. Mão treinada. Treinei mais do que todo mundo para ser o melhor. Frase de Oscar que me inspira todos os dias a treinar mais. Faço um treinamento, faço 10 treinamentos, faço 50 paletras e venho para o meu escritório e treino. Treino mais, treino mais porque eu acredito e tenho a única certeza que é no treinamento que eu vou buscar a minha perfeição. É através do treinamento que eu vou buscar a minha excelência. E você é profissional QR, você é corretor que busca ser um profissional diferente, você tem de treinar. Então, minha dica, treinamento. Esse é o caminho para você chegar ao pódio. E eu quero que você compartilhe comigo como você tem utilizado treinamento nas suas ações diárias. Como você tem feito desse treinamento o seu ponto de alavancagem rumo ao pódio, porque é lá que eu quero te esperar. Não se esqueça disso. Meu objetivo é contribuir para o seu caminhar rumo ao pódio. E se o treinamento foi um dos grandes diferenciais na minha carreira, tenho certeza também que vai te ajudar, que vai contribuir para que você atinja todos os seus resultados, todos os seus objetivos. Afinal, podemos fazer diferente, podemos fazer melhor. Não se esqueça disso. Eu conto com o seu like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar um like aqui para a gente. É muito importante o seu like e é muito importante também o seu comentário. Essa é a forma de você interagir com a gente. Essa é a forma de você conversar. Valeu, Guilherme. Muito obrigado por mais esse vídeo. Se você não gostou, não tem problema. Deixe o seu comentário também. E lembre-se sempre, rumo ao pódio, rumo aos resultados. Um único objetivo. Quebre as regras! E lembre-se sempre, rumo aos resultados. Obrigado.